Como construir um cenário de rentabilidade na economia digital? É o que você verá na nossa próxima track. Com 10 anos de experiência no mercado digital e televisivo, ela é apaixonada por marketing e produção. Passou pelo marketing tático, focado em vendas de PDVs, marketing de influenciadores digitais, marketing de projetos para o YouTube e agora estratégia para B2B e B2C, focando em resultados. Ela hoje é gerente de marketing digital na agência Ziriga. Seja muito bem-vindo, Tamara Guércio. Oi, Isabel. Seja muito bem-vindo, palco do digital. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem? Muito obrigada. O palco é todo seu para a gente conferir a sua palestra. Enfim, estou aqui curiosa. Que experiência você tem, né? Obrigada, estou muito agradecida por estar aqui hoje. E a gente vai falar um pouquinho de como a gente consegue construir um cenário de rentabilidade dentro do digital de uma maneira bem macro, para vocês entenderem o passo a passo que você precisa fazer para transformar o seu negócio em algo rentável. Antes de começar a gente a conversar um pouquinho sobre a economia digital, eu vou falar um pouquinho da agência. Então, nós somos uma agência focada em usar o marketing digital para alavancar o seu negócio. A gente consegue te atender em todas as vertentes do digital. Seja desenvolvimento, TI, rede social, XUI, criação, layout, performance, como um todo. Então, você vai estar sempre amparada aí em todos os ambientes que você precisa para trazer mais resultados para o seu negócio. E aí eu vou te deixar aí um questionamento para a gente começar a nossa conversa. Tem um estudo que fala que 70% das crianças odeiam brócolis. E eu sempre gosto de falar muito desse estudo, porque ele é muito importante para a gente entender o quanto a nossa assertividade e a nossa insistência dentro do digital, ela precisa muito bem ser balanceada. Então, depois de 15 vezes que você dá brócolis para alguma criança, em diferentes formatos, o cérebro da criança acaba gostando e aceitando esse vegetal. Então, o que acontece? O cérebro, ele reage a estímulos visuais, palatáveis e auditivos todos os dias. Então, como que a gente precisa balancear a nossa insistência em levar a nossa empresa, o nosso produto, para o usuário que está ali pesquisando N coisas dentro do digital e balancear isso com a assertividade na comunicação para não dar o efeito reverso. E é aí que entra todo o estudo de economia digital para você ter um cenário de rentabilidade. Para você começar isso, é muito legal você conseguir entender para que serve a economia digital, quais são os pilares. Dentro da economia digital, você tem quatro pilares principais. Então, integração da informação e excelência da execução, otimização da experiência dos consumidores e aí principalmente voltado para e-commerce. Então, você precisa ter uma experiência de cliente pré-compra, momento da compra e até mesmo o pós-venda, muito bem executáveis e muito simples para o cliente conseguir um melhor atendimento e uma melhor experiência. O uso da internet e das plataformas para conseguir realizar essas tarefas de todos esses processos, tanto de metrificação quanto de experiência de usuário e a transferência da informação para o ambiente online. Por mais que a sua empresa tenha nascido no ambiente online, não necessariamente ela é rentável no digital e não necessariamente ela possui uma presença online. Então, é muito importante você identificar em qual passo a sua empresa está, o seu produto está ou até mesmo o seu cliente. E para isso a gente segue ali seis passos muito importantes que eles podem ser chamados de escadinhas que se interligam. E para conseguir explicar muito bem esse passo a passo, para vocês entenderem, eu vou usar como exemplo um cliente nosso aqui da agência, que é a Dib. Eles são uma startup de compra e venda de carros. Quando eles chegaram para a gente, eles nasceram no ambiente online. Eles são uma startup muito recente, tem um ano de vida. Então, o que a gente precisava fazer com eles? Eles chegaram com alguns objetivos macros, que era criar uma comunicação mais clara e objetiva com esse cliente final, porque apesar deles nascerem online, eles não tinham nenhuma imagem dentro do digital, eles não tinham uma presença, eles não eram rentáveis, eles não conseguiam converter aqueles leads ou aqueles usuários que estavam acompanhando eles, sejam em rede social ou em Google, em pesquisas que os clientes acabavam achando eles. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir começar essa transformação digital? O primeiro passo de tudo é o planejamento. Parece muito clichê, mas é muito importante você analisar o seu cliente ou a sua empresa como um todo, de uma maneira mais macro, para depois você ir afunilando de fato, e aí sim você conseguir converter o seu usuário, o seu possível lead. Para isso, você começa. O primeiro passo é a investigação das dores do seu cliente. Então, quando o usuário chega no seu site, por exemplo, qual é o caminho que ele percorre para a conversão? Quais os caminhos e os pontos focais que você tem de conversão? Seja em social ou dentro do site. Como você converte o seu cliente? É simples isso? Esse caminho está claro para o cliente, o conteúdo em cada página do seu site. Ele está coerente com o seu objetivo? Então, mapear o seu site é extremamente importante para você conseguir construir um protótipo, um wireframe, desenhar de fato essas soluções, para você conseguir entender e até mesmo vivenciar a experiência do seu usuário dentro do seu site. Para você entender se o seu site, ele é comercial ou não, se ele está intuitivo ou não. Depois disso, você começa a fazer todo o conteúdo e o site propriamente dito. Claro que você não precisa, se você já tem um site, você não necessariamente precisa criar ele do zero. Mas é muito importante você entender o conteúdo que ele tem ali. O conteúdo de cada página, ele está coerente com o que você precisa fazer, com o que o seu cliente converta? Então, isso é de extrema importância. Quando a DIB chegou aqui para a gente, através de todos esses nossos estudos que a gente fez do cliente, a gente viu que apenas 2,9% dos usuários do site, eles chegavam ao fluxo final de cadastro de veículos. Ou seja, sabe aqueles caminhos que os usuários percorrem para conseguir finalmente apertar em comprar? A gente tinha apenas 2,9% de usuários que apertavam esse comprar ou esse vender, que no caso de DIB é a conversão para você vender o seu carro. Então, tinham muitos passos ali. Então, a taxa de abandono era extremamente alta. E o número de cadastros era muito baixo. Ou seja, 0,4% dos usuários que visitavam o site eram os usuários que cadastravam o site. E por que isso? Porque o fluxo para você converter o usuário era muito grande. Então, aí que começa a nossa construção de soluções e resultados. Depois que você identifica qual é a página de abandono, onde os seus clientes saem mais do seu site, abandonam o seu site. Qual é a página que eles ficam mais tempo? Qual é o tempo que o cliente, a partir do momento que ele entra no seu site, quanto tempo ele demora para converter, de fato, o seu produto? Depois que você entende todos esses dados, você precisa criar as soluções. E as soluções que a gente encontrou aqui, como um time dentro da empresa, foi criar outros pontos de conversão e otimizar o único ponto de conversão que a DIV tinha. Então, a gente entendeu que um ponto de conversão, para esse caso em específico, era muito pouco. Porque a gente não conseguia trabalhar muito bem os usuários que chegavam no site. E a gente não conseguia fazer aquele serviço de remarketing. Então, estava muito difícil. E uma outra forma foi a criação de mais duas LPs, onde a gente conseguiu trabalhar de forma orgânica e de forma paga conteúdos completamente diferentes e mais assertivos. Porque a LP, você centraliza toda uma informação, um cadastro ou um produto que você queira vender em uma página só, muito simples e muito intuitiva. É aquela questão da assertividade e, ao mesmo tempo, um pouquinho da insistência. Mas sempre balanceando muito bem todas elas. A partir do momento que a gente criou essas duas LPs e otimizou, diminuiu o tamanho do fluxo de conversão. Então, as etapas de conversão dentro do próprio site de DIV, a gente começou a ver os resultados que foram... Através da criação da LP, a gente teve 80% mais cadastros vindo dessas LPs. Então, a gente foi extremamente mais assertivo. A gente tinha um número muito pequeno, a gente mudou para 80% maiores. E também, 5,3% de usuários que visitavam o site e as duas LPs cadastravam o seu carro. Ou seja, de um número de 0,4% de pessoas em apenas um ponto de conversão, a gente conseguiu mudar para 5,3%. A gente aumentou quase cinco vezes mais o nível de conversão do nosso cliente. Isso porque a gente aumentou os pontos de conversão. Então, é muito importante você conseguir entender se na sua empresa e no seu cliente, se vale a pena esses aumentos de canais de conversão. Com isso, os números finais foi de 96% mais cadastros, tanto em LPs quanto em site, e 92% a mais de leads cadastrados. Por que 92% a mais de leads cadastrados? A gente tem LP, duas diferentes, para dois momentos diferentes do cliente. A gente tem o fluxo do site. Então, a gente tem muitos canais onde a gente consegue direcionar, muitos CTAs que a gente consegue direcionar o nosso cliente para essa possível conversão. E como que a gente converte? Como que a gente leva o nosso cliente, o nosso usuário, para essa conversão? É muito importante você criar conteúdos orgânicos na internet. É muito clichê, todo mundo de marketing fala isso, mas o conteúdo orgânico vai dar sim visibilidade, notoriedade e uma constância na sua criação de conteúdo, na sua visibilidade, na visibilidade da sua empresa. Para isso, antes de você criar o conteúdo sem muito nexo, só ir jogando conteúdo, não é assim. A gente trabalha nas redes sociais. A gente precisa fazer um estudo de persona, um estudo de KV e um estudo de conteúdo relevante. Por que a gente precisa definir a nossa persona se lá no nosso site a gente já fez isso? Vou te explicar. O usuário que está na sua rede social, ele não é o mesmo usuário que está no seu site, que busca organicamente você no Google. Os usuários, eles não são iguais em todos os canais. O usuário que vê você no blog, que lê um artigo seu, ele não é o mesmo usuário que curte a sua foto na rede social. Porém, os usuários, eles podem se complementar e eles podem se tornar um único usuário. Ou seja, o seu usuário da rede social, que hoje não conhece o seu site, nunca entrou no seu site, ele pode sim ser levado ao seu site e converter no seu site, você reter esse cliente e ele se tornar um usuário ativo no seu site. Então, um canal, ele complementa o outro. Por isso, é extremamente importante você fazer esse estudo de persona também nas redes sociais. São estudos diferentes. O estudo do KV é para você entender a identidade visual, o ponto de partida das suas criações, dos seus layouts dentro da rede social. Sempre lembrando, se você tem LP, se você tem site, é muito bom todas as criações, todos os layouts que você fizer base, eles precisam se conversar para manter uma identidade única. Um conteúdo relevante. O que o seu cliente gosta de ver nas redes sociais quando ele está com o tempo livre? Ele está ali sentado no sofá no domingo à noite. O que ele consome na rede social? Vamos pensar que dentro da rede social, tem um estudo que fala que a gente tem apenas dois segundos para aprender a atenção do usuário dentro da rede social. Então, em dois segundos, você precisa fazer um layout perfeito, chamar a atenção do seu usuário, fazer uma chamada hiperacertiva. Assertividade e insistência. Tudo se interligando e sendo balanceado. Então, por isso é muito importante esse estudo de conteúdo, para saber no tempo livre o que ele pesquisa nas redes sociais. Isso também vai te levar às campanhas de Google. Você consegue nortear elas de uma melhor maneira através dos interesses da pessoa e o comportamento. Constância na entrega é aquela questão da insistência, onde a gente precisa ser insistente, mas ao mesmo tempo levar conteúdos diferentes e agregadores. Você precisa resolver o problema do seu consumidor. Qual é o problema que hoje o seu consumidor tem? É esse o problema que você precisa trazer nos seus posts. Como você consegue solucionar isso? Traga nos seus posts. Conteúdo de relevância, a constância na entrega, ela é totalmente assertiva. Isso vai fazer você criar engajamento. Aqui eu trouxe um exemplo da criação de KV. Então, dentro de Dib, a gente montou um KV base, onde, através dele, a gente consegue manter um fluxo de padronização. É muito importante o seu feed não ser extremamente igual. Então, todas as imagens levarem ali o mesmo layout. É legal ter essa padronização, mas, ao mesmo tempo, levar conteúdos de maneiras diferentes. Então, um carrossel, uma imagem única, um Reels, mas sempre seguindo um padrão. Isso dá dinamismo, isso traz humanização para a sua marca, e isso converte muito mais. A gente sabe que quanto mais a gente humaniza a nossa marca, mais a nossa marca consegue crescer e converter. Através do conteúdo orgânico, você consegue alavancar o seu negócio muito bem dentro das redes sociais, principalmente se tratando de Instagram e Facebook, que hoje são as redes sociais que mais convertem dentro do digital. No nosso trabalho que a gente fez com o DIB, especificamente, se tratando de conteúdo orgânico, a gente conseguiu, em um ano, menos de um ano de trabalho, em 10 meses de trabalho, a gente conseguiu um crescimento de 50% dos usuários dentro do site, eles estão vindo das redes sociais. Quer dizer, para que serve a sua rede social? Então, para você ter uma rentabilidade no seu negócio, você precisa entender o seu site tem qual objetivo. A sua LP tem qual objetivo? A sua rede social tem qual objetivo? Você vai converter dentro do próprio Instagram, a pessoa vai comprar por ali, ou você vai direcionar a pessoa para uma LP, para um site, para um WhatsApp, por um e-mail? Como que vai ser isso? No caso de DIB, a gente leva para as LPs e para o site. Então, dentro do site, 50% dos usuários vêm das redes sociais, um crescimento de 50% dos usuários. E isso resultou num crescimento de 88% em conversões vindo de social. Ou seja, é aquilo que eu falei anteriormente. O seu consumidor, hoje, da rede social, ele não está no seu site. Mas ele pode estar no seu site, ele pode converter. São coisas que se interligam. E aí, se tratando de crescimento no digital, que era algo que a DIB particularmente queria, por mais que ela nasceu no digital, a gente criou a presença deles no digital. E como que a gente sabe que a gente realmente conseguiu essa criação de imagem deles? Porque a gente precisa analisar o cenário Brasil perante aos concorrentes. Em que cenário o seu cliente está? Em que cenário a sua empresa está? Dentro desse cenário, principalmente pandêmico, pós-pandêmico que a gente está vivendo agora. Em DIB, a gente teve 151% a mais de citação perante os concorrentes. Isso fez com que a criação da presença digital deles fosse totalmente assertiva apenas com conteúdos orgânicos. Ou seja, tem milhares de pessoas citando a DIB e curtindo a DIB e engajando a DIB e indo até o site, convertendo na DIB, a mais perante os concorrentes. Fazer conteúdo orgânico é legal? Muito legal. Mexer no site é legal? Extremamente legal e extremamente importantíssimo. É muito importante você entender cada etapa que você está passando dentro da sua empresa. Mas se você quer, literalmente, alavancar as suas vendas dentro do digital, precisa fazer campanhas pagas? Precisa. Dentro das campanhas pagas, você consegue uma exposição muito maior da sua marca. É claro que tem aqueles cases de sucesso que acontecem organicamente. Não vou negar, tem milhares de cases que acontecem organicamente dentro das redes sociais. Mas eu estou falando não só de social, e sim de Google Ads, de e-mail marketing, automação de marketing, que você pode nutrir os seus usuários. É muito importante chegar a gente nova, mas é importante nutrir eles e reter o seu cliente dentro da sua empresa. Facebook Ads e Instagram também, que são as duas principais redes sociais do momento. E o que isso vai fazer com que a sua empresa realmente se torne rentável nas redes sociais? É agora que eu vou te mostrar. Olha esses números. Desde dezembro, a gente trabalha com a DIB em campanhas pagas. Então, a gente teve um número de impressões em campanhas de quase 8 milhões. Isso quer dizer, você tem, imagina, 90 maracanãs lotados de pessoas. É isso. Agora, você imagina a sua marca que está começando do zero, como a DIB começou, que não tinha investimento no digital. Imagina você mostrar a sua marca e diversas vezes, repetidas vezes, em diversos canais diferentes, de diversas formas diferentes, com diversos pontos de conversão. No nosso caso, a gente fez 4 pontos de conversão. Diversos conteúdos, sejam eles orgânicos ou não. Blog, e-mail, para 90 maracanãs lotados. É muita gente que está vendo. É muita impressão que o seu anúncio dentro do Google está recebendo. Dentro também do Google, o que a gente fez? A gente trouxe 97% a mais de novos acessos dentro do site. Foi o que eu falei anteriormente. É muito importante você trazer novos usuários, obviamente. A gente quer cada vez mais novos usuários dentro do nosso site, mas é muito importante você reter esse cliente, esse usuário que está chegando. Como que você faz isso? E-mail marketing, blog, conteúdos orgânicos, alguma mudança no site, alguma novidade no site que você pode trazer para o seu cliente. Tudo isso vai fazer ele fazer a retenção do seu usuário, a conversão de novo do seu usuário. Então, ele pode comprar com você mais vezes. E, principalmente, o principal objetivo da retenção do cliente, às vezes, nem é fazer ele comprar de novo, porque, às vezes, o seu produto não se compra várias vezes, se compra uma vez, mas, sim, ele indicar novos usuários. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala de campanhas pagas. A gente conquistou uma redução de 9,57% no CPA médio do nosso cliente. E a gente teve, a gente tem hoje, 88% menos abandonos no fluxo de cadastros dentro do site. Ou seja, lembra lá atrás, quando a gente começou o nosso trabalho com eles, onde só tinha um ponto de conversão, o fluxo do site era muito longo. Então, a gente teve que passar por todas essas etapas que se complementam para conseguir fazer com que a gente tenha menos abandonos no fluxo do site. Então, isso, para a gente, é extremamente importante, porque é ali que está a nossa conversão. Então, é isso que você precisa entender do seu cliente e da sua empresa. Como você vai fazer para a sua empresa, qual é a dor da sua empresa ou do seu cliente para fazer ele se tornar algo rentável? Eu tenho certeza absoluta que passando por essas seis etapas que eu falei aqui de uma maneira bem macro, você com certeza vai tornar a sua empresa bem rentável dentro do digital. E é isso, gente. Eu agradeço muito a participação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem os contatos da agência para quem tiver alguma dúvida, se interessar por algum dos nossos produtos. É só entrar em contato com a gente, seja por LinkedIn, Instagram, Facebook, pelo nosso site, e-mail, telefone, qualquer coisa que a gente vai estar abertos para atender vocês. E eu tenho certeza que fazendo tudo isso vocês vão conseguir trazer e transformar a sua empresa digitalmente, seja ela nova ou indo do offline para o online. Então, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo case que você trouxe aqui. Foi incrível. Até a próxima. Realmente, a Digitalks agradece a sua participação. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.